Brasil O DJTS pode passar a visão Aí DJR, maestro dos fluxo caralho Cê tá foda hein meu Esse é o DJR, maestro dos outros A Mandela é um zero longe, pode soltar o Mandela O TS é Mandela Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma, pica na xereca Toma, 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 pica na xereca Caralho DJ, que profissão maneira Toca, bebe whisky e come várias bucetas Toca, bebe whisky e come várias bucetas Toca, bebe whisky e come várias bucetas É o TS, tá? É o TS, tá? É o TS, tá? É só tu abrir as pernas e toma, pica na xereca